Fala, galera! Começando mais um vídeo, gente! Nosso cabelo bagunçado, mix! Gente, o vídeo de hoje é uma coisa que vocês amam, truques. Vamos falar sobre truques do WhatsApp, né? Aquele aplicativo que todo mundo usa. Minha avó, Se Bobear, também usa. Tem muita coisa legal dentro do aplicativo que facilita nossas conversas, que ajuda a fazer muita coisa e a gente não sabe, só usa as ferramentas mais básicas, mas dá pra fazer bastante coisa legal no aplicativo WhatsApp. E eu tenho certeza que, pelo menos, uma das coisas que eu vou dizer é que você não sabia. As que você sabia, deixa passar, mas o que você não sabia, você pega e aproveita. Vamos lá! O primeiro truque é pra você salvar um áudio, uma mensagem, uma imagem que você tem numa conversa ali. E, sei lá, às vezes você conversa muito com a pessoa, o áudio acaba sumindo, o que você queria ali ver acaba sumindo. Você tem que ficar rodando a conversa, é um saco, né? Sabe o que você faz? Você marca na estrelinha dos favoritos do seu aplicativo. Você pega, clica, fica segurando e vai aparecer várias opções. Uma delas vai aparecer uma estrelinha. Você clica ali naquela estrelinha e depois você vai nas configurações do aplicativo e vai estar ali a estrelinha e os favoritos. Você clica nos favoritos e vai estar todas as mensagens que você deixou de estrelinha e que você quis salvar. Vai estar ali, você não precisa ficar rodando a conversa. Às vezes é uma informação super importante, o endereço de algum lugar que você precisa estar. Você não precisa ficar anotando no papel. Pra você deixar uma frase ou uma palavra em negrito na hora que você for mandar a mensagem no WhatsApp, é só você colocar asterístico, escrever a palavra ou a frase e finalizar com asterísticos e enviar. E vai ficar em negrito. Asterísticos, eu falei? Em asterísticos. E aí você envia e vai estar em negrito. Pra você deixar em itálico, você coloca o underline, a frase e finaliza com o underline também. E pra deixar sublinhada, que é com aquele risco no meio, você coloca o tio. O tio, escreve a palavra e finaliza com o tio. Envia e aí você pode personalizar as suas frases. Essa aí todo mundo sabe, mas agora também tem tipo um FaceTime dentro do WhatsApp que você pode conversar ao vivo com a pessoa, vendo ela. Eu não sei como isso se chama, enfim. Você faz uma ligação de imagem também, você pode ficar ali conversando com a pessoa e tipo... Mas é legal avisar, se você ainda não tem isso no seu aplicativo, você precisa atualizar. Porque o WhatsApp atualizado agora tem essa opção de você conversar e fazer uma ligação com o vídeo e... Outra coisa que dá pra você também fazer no WhatsApp é editar a sua foto dentro do aplicativo WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Você pega, tira uma foto e antes de enviar essa foto pra pessoa, você pode editar ali, você pode escrever o que você quiser, você pode fazer bigodinhos em você, escrever palavras, tipo um Snapchat, sabe? É bem daorinha, assim. E quando você precisa mandar a mesma mensagem pra, sei lá, umas 50 pessoas, aí você vai ficar copiando e colando, copiando e colando, mandando pra cada uma. Não, né? Cansa. Isso o Gui faz muito, ele sempre cria uma lista de transmissão, que é a mesma mensagem que você pode enviar de uma vez pra, sei lá, quantas pessoas você quiserem dos seus contatos. Como que funciona? Você vem em lista de transmissão e você vem em nova lista e seleciona vários contatos que você quer mandar aquela mensagem. Por exemplo, vou selecionar aqui... Enfim, você cria um grupo e seleciona os contatos que você quer enviar aquela mensagem. E aí, tira, é só você enviar aquela mensagem, vai enviar pra todo mundo ao mesmo tempo a mesma mensagem que você teria que ficar ali horas enviando. E agora com o WhatsApp atualizado, você tá ali num grupo que tem um monte de gente e você quer responder uma pessoa específica. A pessoa falou uma coisa e aí a conversa já rolou, você viu a conversa depois de horas e aí você perde toda a conversa. Agora dá pra você selecionar a mensagem que você quer responder. Por exemplo, dentro daquele grupo, você fica clicado na mensagem que você quer responder e vai aparecer várias opções. E você clica na opção responder. E aí você pode responder particularmente aquela mensagem. Lógico que você vai enviar, o grupo todo vai ver, mas dá pra ver que aquela resposta é pra aquela pessoa. E agora pra você saber se o teu boy, se aquela pessoa, se a inimiga, se alguém te bloqueou no WhatsApp. Como que a gente faz pra saber se me bloqueou? Cara, não tem como saber nitidamente, mas tem algumas opções que pode ser que a pessoa tenha te bloqueado. Uma das opções é, se você via a foto daquele contato daquela pessoa e de repente você não vê mais, ela te bloqueou ou trocou de número. Uma das opções, né? Você tem que descobrir. Mas de repente assim, você trocava uma ideia daquela pessoa, você brigou com ela e sumiu tudo, ela te bloqueou. E sempre que você enviar uma mensagem e aparecer só um risquinho, não aparecer os dois, quer dizer também que as mensagens não chegam nem a ela porque você tá bloqueado. É uma das opções que dá pra você investigar aí se a pessoa te bloqueou ou não. E pra você que também não é muito fã de WhatsApp, cara, eu detesto WhatsApp. Então eu tiro todas as opções possíveis da pessoa saber o que eu tô fazendo ali dentro do aplicativo. Então eu deixo tudo protegido e também tiro aquele negocinho azul que fica embaixo pra saber se a pessoa leu ou não a sua mensagem. E eu vou contar pra vocês como que faz isso, porque cara, vai ser um alívio para a sua vida. Você vem em configurações e vem em conta e aí vai ter privacidade. Você clica na privacidade e vai ter ali várias opções. Visto por último, foto do perfil, status e quem tá bloqueado, né? E aqui você vem, no visto por último você coloca, eu coloquei a opção ninguém. Então nem meus contatos podem ver que horas que eu entrei, eu deixei de entrar no WhatsApp. Foto do perfil, apenas contatos. E status também, apenas contatos. Então dá pra você se sentir muito mais livre pra entrar dentro do aplicativo, né? E também lá embaixo vai ter a opção recibo de leitura, que é quando você manda uma mensagem pra pessoa e quando ela visualiza fica azulzinho. Se você desativar, você não vai poder ver mais do seu contato se ela viu ou não. Então tem isso. Mas você pode tirar essa opção da pessoa ver ou não ver se você viu ou não aquela mensagem. Bom galera, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desses truquinhos, dessas dicas. São funções dentro do aplicativo que eu uso muito. E às vezes eu nem sabia, um amigo foi falando aqui, outro amigo foi falando. Se esse vídeo tiver bastante like, eu volto com a parte 2 desse vídeo, porque tem muito mais diquinhas e truques pra eu passar aqui pra vocês. Mas é isso então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!